O Zé da Roça tá na área Olá, Dona Maria Vai lá, menino Lá vem o Zé da Roça E sua curva a minha vida Olá, Zé Bom dia, Dona Tereza Eu sei que você tá ajudando sujeira aqui, sim Tá pensando que eu sou de mim, não sei que você tá ajudando sujeira pra cá Luz que eu quero ver se eu não lamba a vassoura com a tua cara Véia do cão Essa velha do cão Nossa, essa é pouca vassoura Olha a minha motinha Limpa aqui a primeira parcela ainda Ai, 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 ai O que aconteceu, Zé? Essa velha do cão Eita, o que ela fez? É que a velha do cão que me acertou a vassoura na cabeça A velha te acertou, é? Ah, mas um dia eu vou me livrar dela Tudo tempo tá tenta e nunca consegue Eu tenho que encontrar um jeito de me livrar daquela velha Hum, eu já sei, tive uma ideia aqui Tem que enxergar Olha, escuta Hum, qual a ideia? Vamos cavar um buraco aqui no quintal E vamos forrar por cima um tapete Ai a gente vai lá na velha e chama ela E assim que ela entrar aqui no quintal Ela pisando em cima do tapete cai no buraco Caralho, você é o filho da mãe mesmo, hein? É, mas como é que a gente vai atrair ela aqui? É só falar que o jubileu tá doente Ela gosta do jubileu, ela vai vir Ah, você é o maior filho da mãe mesmo, hein? Rapaz, ufa Nossa, tô cansado, hein? Cavamos muito Ué, como assim cavamos muito? Encavou fui eu Você só ficou aí parado pensando Ah, mas pensar também cansa Ah, é? Então deixa que eu peso e você cava o buraco É, mas pra pensar tem que ser inteligente Aí, não me chama de bom, é? Vamos logo pra gente chamar logo ela Ah, tá bom aqui? Não, não, o buraco tem que ser mais embaixo Pronto, pronto, agora Léo Ih, ficou bom Você vai lá avisar a véia Ah, tá, tá De jeitinho que eu te falar Ah, tá bom Vai lá e avisa ela que o jubileu está quase morrendo O jubileu tá morrendo? Isso, que o jubileu está quase morrendo Ih, hahaha E tenta convencer ela a vir correndo Tá, tá, que o jubileu tá morrendo Isso, que o jubileu tá quase morrendo É, muito fino é da mãe, cara Tá, não, vai Tá, falou, falou, vou lá Vou convencer a véia Ei, ei, olha O que você quer? Já pedi pra te dar um recado Não quero saber daquele traste, não Vídeo pra te avisar que o jubileu tá lá Tá quase morrendo Ai, minha nossa, o jubileu tá morrendo Vídeo pra se olhar lá Ai, ai Ai, depressa Ai, minha nossa O que foi, mãe? Por que tá gritando? Cocota, vem cá, Cocota Vai lá que o jubileu tá morrendo, Cocota Jubileu? Dá de avisar Ai, ai, meu Deus, jubileu Vai lá que eu não quero nem ver Jubileu Ih, vem aí, vem aí É a Cocota Vem na roça Ai, é a Cocota Eu te pego, seu diabo safado Ai, é hoje que ela me mata Tá ferrada Ela fica uma fera Me vira daqui que você vai ver Ela vai ficar uma fera comigo Porque a culpa é tua Ô, mamu, desculpa Foi só uma brincadeirinha Eu ainda avisei pra ele Cocota, me perdoa Ai, minha nossa senhora Tá ferrada Ai, minha nossa senhora